Bem-vindos à cozinha rápida e fácil. Hoje nós vamos usar novamente o desidratador Fun Kitchen para desidratar bananas, gente. Chips de banana, ficam uma delícia e eu vou preparar agora com vocês. Então nós vamos começar descascando as bananas. E vocês têm que ter noção que quanto mais finas forem cortadas as fatias ou rodelas, menos tempo vai demorar no desidratador. Tchau. Tchau. Agora nós vamos usar o mesmo desidratador para desidratar abobrinha. É importante que vocês saibam que o sabor não vai misturar. O problema é o tempo de desidratação que algum pode demorar mais ou menos. Vocês têm que controlar isso. Todo vegetal que dá em cima da terra pode ser desidratado sem descascar. Todos que dão embaixo têm que descascar. Então a abobrinha fica pendurada, não precisa descascar. Eu vou cortar ela manualmente. Desprezem essa ponta aqui que tem essa parte dura e desprezem esta ponta. Mas assim, eu reposicionei as bananas para que coubesse também a abobrinha. Porque assim, gente, ele fica bastante tempo ligado. Então, quanto mais vocês puderem aproveitar as bandejas para desidratar mais alimentos, melhor. Então assim, coloquei. Deu duas de banana e duas de abobrinha. Aqui, mostro para vocês. Aqui, vocês regulam a distância que vai ficar uma bandeja da outra. Eu deixo próximo, colocando um acima do outro. E para deixar distantes, é só desencaixar aqui que fica distante. Agora eu vou ligar na luz. Em torno de seis a oito horas, nós teremos mais esses alimentos desidratados. Uma coisa importante é vocês cuidarem para que o encaixe fique perfeito. Está tudo encaixado, a tampa encaixada, para que não desperdice nem um pouco do ar quente que será gerado pelo aparelho. Aqui, pessoal, coloquem numa tomada que vocês não vão precisarem utilizar. Eu coloquei aqui no quarto mesmo, que é uma tomada que eu tenho, que está inútil aqui, porque vocês vão ter que deixar bastante tempo ligado. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês é que na tampa do desidratador tem algumas colinhas para a gente. Cogumelos, de duas a oito horas, dependendo. Maçãs, de seis a oito horas. Banana, de três a oito horas. Carne, de três a oito horas. Carne sem osso, de duas a oito horas. E verduras, de duas a sete horas. Mas isso vai depender, como eu falei, da espessura que vocês cortarem o alimento. Quanto mais grosso, mais demora. Eu volto com vocês mais tarde. Agora são onze horas da manhã e eu acabei de ligar. Vamos pronomentar certinho o tempo que vai levar. Pessoal, agora são quatro horas da tarde. O desidratador está aqui, ainda em funcionamento. Vou mostrar para vocês as bananas. Prontinhas. Até dá para deixar um pouquinho mais, se quiserem mais crocantes. Essa aqui fica tipo de uma banana passa. Pelo formato que a gente corta, ela não fica tão crocante quanto aquela mais fininha. E aqui, a abobrinha. A abobrinha precisa de mais tempo. Ainda está mole, tem que desidratar bem mais. Vou deixar mais um tempo aí. Estão as bananas desidratadas, crocantes. Vamos deixar para tirar. E aqui as que ficaram em passes, que não chegaram a ficar crocantes. Agora, a abobrinha ainda deixei lá há mais um tempo. Só que estão as abobrinhas. Eu tenho lá mais uma que ainda não está pronta. Será que já está? Então, eu fiz um teste. Essa que eu cortei mais fina, já ficou pronta mais rápido. Vocês podem ver como está crocante. Eu jogo assim, ela chega a fazer barulho. Então, esse é o desidratador. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti